Eu sou o Gladiolador, bom, continuando no vídeo, exatamente do que a gente parou no nosso vídeo anterior, eu estou seguindo este nosso amigo aqui do Pink Pocket TV, ok? E ele fala, faz algumas considerações acerca do carrinho dele, ou seja, o carro dele tem que estar numa posição zero, ok? E as rodas, isso aqui é um problema, vejam, as rodas aqui eu estou com, neste caso aqui, vejam, os únicos valores que têm, eles têm que ser simétricos, ok? Porque senão não vai funcionar, e eu tirei a roda do lugar, vejam só como ela veio parar no lugar errado aqui, e esta aqui, menos 83, é menos 85, ok? Isto aqui, os freios, sinceramente, para que eles não causem trabalho, neste momento eu vou apagá-los. Eu só quero o carro, eu só quero as rodinhas. Muito bem, o que nós faremos agora? Bom, o próximo passo será o seguinte, a gente tem que vir aqui, tem que dar um Ctrl A, vejam, Rotation Scale, sempre o Rotation Scale, Ctrl A, nunca o Location, não o Location, ok? Clica aqui, Ctrl A, Rotation Scale, Ctrl A, Rotation Scale, ok? Não fazemos nada com relação a Location. Bom, o que o nosso amigo faz aqui agora, vejam, inclusive este, neste miolo aqui, eu vou dar um Ctrl A, Rotation Scale. Na verdade é o seguinte, eu não estou dando o Apply, lembrem-se que eu não estou dando aquele Apply Object, Apply Out Transformational, não sei o que, não sei o que lá, apenas Rotation Scale sem o Location, ok? Bom, o que ele vai fazer agora, eu vou dar um 1 aqui, ele vai adicionar as medidas, as measures, agora eu gostaria de saber measure. Deixa eu ver, ele vem aqui e clica aqui, clica aqui para a gente saber 1.5721 meters, ok? Bom, isso aqui é uma coisa que a gente tem que considerar, porque o Unreal, se eu não me engano, o Blender, ele é setado em centímetros e o Unreal em metros, ou o contrário, não sei dizer direito. No entanto, o que está acontecendo aqui, deixa eu ver, eu não sei dizer para vocês onde é que estão essas setagens, mas vou ter que procurar. E nosso amigo aqui, ele vem aqui e faz a mesma coisa, percebam que, aqui, o eixo do carro dele já está aqui embaixo, e talvez, provavelmente, eu tenha que fazer a mesma coisa. Ok? Então, eu selecione o Measurement Tool, e você pode apenas measurer esse carro. Veja só. Então, no meu caso, é cerca de 1 metro e 17 centímetros, então, essa é uma escala muito boa para o seu carro, e na Unite Scaling Options, está aqui. Então, nós vamos ter que ir na Unite Scale Options, ok? E uma das coisas que já está me chamando a atenção é o fato de que o carrinho dele, vejam, eu posso vir aqui, Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Pronto. Eu já coloquei a minha origem lá no lugar certo, ok? E já estou com a medida aqui, se eu desligar o Measure. Bom, o que nós vamos fazer a respeito das unidades, Unites? Não sei, eu não sei nem onde são as Unites, porque nunca fiz. Para variar, eu interrompi minha gravação de novo. Isso aqui é um inferno, cara, porque aí eu não consigo contar exatamente quanto tempo tem o meu vídeo. Eu sei que está por volta de 5. É uma desgraça, cara. Bom, Edit Preference. A gente vem aqui nas Preference e vamos instalar um add-on. Add-on, que add-on é esse? Você vem aqui, vou dar um install. Nós vamos procurar aqui. Vehicle. Vejam só. Eu tenho. Aí vocês vão falar, cara, eu não entendo nada disso. Você não entende porque você não assiste a Watts. Se você assistisse a Watts, você entenderia. O E4, Vehicle Rigging Add-on. É isso aqui. Então, você vai vir aqui, vai clicar nele, ele vai instalar. Então, se eu vier aqui, dá um vehicle. 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 Cadê? Generic Unreal 4 Vehicle Rigal. Ok? Aqui está ele. Aí vocês vão falar, cara, mas eu não tenho isso no meu... Aonde você foi lá, tal, não sei o quê. Bom, claro que você não tem. Você não baixou. Então, se você for ao próprio Pink Pocket TV e vier aqui no... Neste vídeo que nós estamos seguindo, aqui embaixo você vai ter... Onde é que está? Mostrar mais. Vehicle Rigger. Aqui está ele. Ok. Vehicle Rigger. Se vocês quiserem fazer alguma coisa por ele, façam. Mas, ele diz que é free. For free. Ok? No nosso caso, como nós estamos instalando download e a gente vai instalar... Veja, ele aparece como R$4,99 aqui. Mas, você pode baixá-lo free. No nosso caso, como é só um estudo, será free. Então, aqui está. Uma vez que você instale, como a gente mostrou, ele vai aparecer na tua barrinha. Aqui está ele. Então, apareça aqui. E aqui está ele. E nada mais é que o seguinte, veja. Caso vocês tenham imensa dificuldade ou não queiram instalar, ou está com o computador ou seja lá o que for, qualquer coisa, tranche dos druves, o que eu sugeriria é o seguinte. O vídeo do Diego Snow Death, ele mostra como criar essa rigagem. Essa rigagem nada mais é do que um osso principal de base, que chama o carro, e mais um osso para cada roda, cara. É uma aranhazinha com quatro perninhas. Ok? E é só isso. Não tem muito mistério. Mas, o que acontece? O que acontece é que você precisa ter os nomes corretos. Se você não tiver os nomes corretos, a gente vai ter problemas. Ok? Veja o seguinte. No vídeo do nosso amigo, ele faz um troço que eu acho que é muito interessante. Ou seja, ele já vai mexer aqui. Veja. Onde é que eu estou aqui? Opa! Posso fechar isso aqui, porque eu não quero nada disso aqui, né? Inferno! Fecha isso aqui, meu. Bom, o que acontece aqui? Veja. A gente tem... Isso aqui... FR significa front-right, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui... FR. Eu vou renomear esses objetos aqui de tal maneira que... Ah, meu Deus. Vamos ver se eu consigo... FL. Esse aqui é... É de back, né? É a... É a... Roda esquerda... Traseira. Ok? BR. Ele usa... Here R. Então, a gente pode usar aqui... Rear R. E é da mesma forma... Here L. Vamos ver. FR. RR. É... É... Os lugares de cada um. E o Peugeot Body é Body mesmo. Ok? Então, VicoBase... A gente pode vir aqui... Clicar com o nosso conta-gotas... Ou então vir aqui... E procurar... Ok? Peugeot... 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 Onyx Body. Aqui. Ok? Will is far... Opa! Will is far... Essa aqui... Vamos abrir mais para vocês lerem o nome inteiro, né? Essa aqui é RR. Esta aqui é FL. E esta aqui é RL. Ok? Não gera muito problema isso aqui, ok? Acho que é isso. Bem... O que faz o nosso amigo... Eu já estou... Vejam... Eu vou clicar aqui... Point 5... Ok? Ele faz isso aqui... Bone Lent... E dá um Riggle Vehicle... Vamos ver se... O Riggle Vehicle funciona... Ah... Alguma coisa aconteceu de errado... É 0.5 metros... Control Z... É... Eu errei, né? Vamos ver aqui... Então... Isso aqui está errado, né? É 0.05... Ok... Riggle Vehicle... Isso aqui é só... Não... Ainda está errado... Meu... 0.05 metros... É porque... Ele está usando a unidade métrica aqui... Riggle Vehicle... Pux... Agora sim... Nós temos o veículo... É... Com a rigagem correta... Bom... Eu vou fazer o seguinte... Vou dar um File... Save As... É... Esse aqui vai se chamar... É... Tris 007 Unreal... Onyx Tris... Rigged... Rigged... Ok? Por enquanto é isso aí... Nos vemos no próximo vídeo... Tchau... Tchau...